Fala galera, bora falar de ferramentas de performance. Então a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, vamos olhar aqui na minha tela junto, developers.google.com.br web, então aqui a gente tem bastante coisa de ferramental e tal, eu vou dar destaque pra algumas hoje, que tem mais a ver com performance, tá? Então, mas esse site é legal pra quem é desenvolvedor web, igual você que tá aqui, então é um lugar bem interessante. Vamos aqui pra esse lado direito, ó, pra essa parte de Tools, ó, a gente pode ver aqui, ó, então a gente tem Tools, aí vocês vão ver já que tem o Chrome Dev Tools, tem o Lighthouse, Workbox não tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, então Chrome Dev Tools e Lighthouse. Então eu já queria falar um pouco desses dois aqui pra vocês. Então vamos lá, já deixei alguns links abertos aqui pra gente não ficar esperando carregar. Então, o Lighthouse. O Lighthouse, ele é um sistema open source pra gente tentar automatizar as coisas que podem estar indo ruim de performance no nosso site. Tem até um link aqui pro Lighthouse CI, até inclusive quando eles lançaram o PageSpeed do Lighthouse, que a gente já vai falar também, eu fiz um projetinho, depois o Eric continuou, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas essa é uma das ferramentas, então, tem vários vídeos do Google, tem várias coisas bem legais, explicativas aqui, e vocês podem ver que dá pra entregar o Node com o Lighthouse também. Você consegue rodar dentro do Google Chrome com o Dev Tools aqui, a gente já vai ver isso. Então, a gente vai usar bastante aqui nesse módulo, essas análises, porque normalmente é daqui que a gente acaba começando a ter algum insight, e depois a gente tenta resolver alguma coisa. Aqui ele tá ensinando também como usar no Node e tudo mais, beleza? Então, essa é uma ferramenta importante, a gente já vai ver ela ali no navegador. Só queria mostrar algumas outras coisas pra vocês antes. Então, o Dev Tools, ele não é só pra performance, né? A gente consegue mexer com coisas de estilo, dá pra mexer com coisa de rede que tem a ver com performance, dá pra mexer com um monte de coisa. Então, o Dev Tools, ele é uma ferramenta completa que fica dentro do Chrome. E só pra não falar só do Chrome, eu até separei aqui também, O Firefox também tem, tá? Eles tentam manter as mesmas features. É claro que algumas equipes focam em uma coisa, outras equipes focam em outra. Por exemplo, eu sei que o Firefox, ele focou muito recentemente numa feature chamada CSS Grid. Então, ficou bem legal essa parte CSS Grid aqui. Eu, particularmente, uso praticamente o tempo todo o Chrome. É muito raro eu usar algum outro navegador. Mas saiba que existem ferramentas parecidas que tem no Chrome e vai ter aqui. Muitas vezes, por baixo dos panos, eles compartilham as mesmas coisas, eles usam as mesmas tecnologias. Então, aqui eu não sei se tem alguma integração com o Lighthouse. Eu acredito que não, porque o Lighthouse é bem do Google, mas talvez até tenha, tá? Mas você também consegue gravar a coisa que eu mostrei já. E a gente vai trabalhar mais com o Chrome, porque é o que eu tenho mais familiaridade. Mas não tem problema nenhum. Provavelmente a gente teria os mesmos recursos aqui também. Até se você usa algum daqui também, compartilha com a gente. A gente pode falar, putz, isso aqui só tem lá no Firefox. Beleza? Então, só foi pra falar que o Firefox também é bom. O Lighthouse, você também consegue colocar ele como uma extensão. Ele já tem, acho que, alguma coisa que já vem junto com o Chrome. Mas parece que quando você coloca essa extensão, ele adiciona algumas coisinhas a mais. Porque eu vou mostrar pra vocês que vocês vão ver que tem até uma aba especial quando a gente coloca essa extensão aqui. Esse PageSpeed Insights, eu acho ele bem legal. Eu até separei um site bem simples que eu tenho aqui. Que é de um podcast da Quave Media também. Mas ele é bem simples. Ele é só um site estático mesmo. Aí eu vou pedir pra ele analisar. Tá vendo? Eu colei aqui e vou pedir pra ele analisar. Eu posso pedir pra ele analisar ou a versão desktop ou a versão mobile aqui, tá? Então é bem simples de usar, né? Só coloquei aqui, mandei analisar. Ele demora um pouquinho, né? Porque ele realmente tá analisando. Tem que escolher aqui um dos dois. Ó, esse site eu nunca tinha rodado isso, tá? Então é um pouco de sorte de tá com 100. Porque eu nunca tinha rodado isso. Mas na verdade não é sorte. É porque ele é muito simples, tá? É, eu acho que é muito mais por isso. Então ó, esse aqui é o score máximo, né? Que a gente consegue ter. E vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Ó, tem problemas. Mas esses problemas não chegaram a afetar meu score, tá vendo? Então tudo que ele coloca como oportunidades, né? É uma forma positiva de falar. Mas na verdade são problemas, ó. Porque a imagem, provavelmente essa imagem aqui ele tá reclamando. Porque eu só peguei essa imagem e coloquei aqui. E ele provavelmente tá vendo que essa imagem é muito maior. Vamos até ver se é, eu não sei se é. Mas ela deve ser. Olha o tamanho dessa imagem. Olha o tamanho que eu tô mostrando. Então ele tá identificando. Falando, nossa, você tá usando uma imagem assim com certeza maior do que você precisa. Então acho que é muito provavelmente esse ponto que ele vai colocar aqui. E ele dá várias dicas, tá? Ó, ele tá falando aqui, ó. Sirva as imagens do tamanho apropriado. Ou seja, ele tá vendo que eu tô usando a imagem super pequenininha. E ele tá falando, pra que você mandou uma imagem desse tamanho? Tipo, é quase um mega de imagem. Não sei nem como ele me deu 100 com uma imagem de um mega. Talvez eu fiquei minha internet aqui tá rápida. Apesar que ele simula, ó, com o slow 4G. Mas talvez o slow 4G a gente dá pra simular com outras formas. Mas a gente vai ver isso também bem em detalhes. É, ele tá falando que tem alguma coisa que tá também bloqueando a renderização. Mas, ó, ele tá falando que tá bem pouquinho. Então ele tá falando que nem vai afetar diretamente. E aqui tem outras coisas, né? Falando pra deixar elementos mais explícitos e tal. Evitar, ó, fazer um request que faz outro request. Então fazer cascateamento. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas isso aqui eu tô te mostrando a ferramenta, tá? A gente vai voltar depois no que ela tá me falando. Nesse vídeo é pra mostrar a ferramenta. Mas não sei se já deu pra vocês perceberem. Cara, ele faz muita coisa legal, ó. Tipo, ele tá falando do... Tá falando que esse é o maior elemento pintado... Pintado não, né? O maior elemento renderizado na tela e tal. Mas eu não sei o que ele tá reclamando aqui. This is the large container with the viewport. Eu não entendi o que ele tá reclamando. Acho que nesse learn more aqui. Deve ter alguma boa prática pra o maior conteúdo da tela. Ah, tá. Aqui ele tá reclamando que pintou tarde esse elemento. Talvez ele... Como é o maior elemento da tela, ele deveria ter sido um dos primeiros a ser renderizado. Então, mas vocês podem ver que é muito legal. Tem várias coisas que ele não tem nenhuma observação. O que é legal a gente ver também, ó. Pode ver aqui que tem várias coisas que ele não fez nenhuma observação. Ele falou que tá tudo ok. E no fim a gente teve uma nota top, né? Então tem vários outros critérios aqui também que são importantes. First Content Paint. Isso aqui é basicamente a primeira coisa que o usuário vê que importa mesmo. Deixa eu ver esse tree. Esse aqui eu não sei o que é, não. Eu acho que é se eu tivesse várias coisas pesadas na tela. Ele ia mostrar mais ou menos de onde elas estão vindo, pelo que eu entendi. Só que como a página praticamente é só uma página bem estática mesmo. Então aqui é bem legal, tá? Então a gente consegue ver aqui. E a gente consegue ver o print da tela carregando, ó. Tá vendo? Teve um momentozinho de tela branca. Aqui ela já carregou. Dá até pra dar um zoom aqui, né? Pra vocês verem, ó. Aqui ela já carregou bem. Aí aqui ela carregou a imagem. Provavelmente se a imagem não tivesse um mega, aqui já tava tudo carregado. Eu acredito. A gente pode pegar essa página talvez, num exemplo bem simplesinho. Daqui a pouco a gente melhora ela no próximo vídeo. Beleza? A gente deixa ela com... Sim. Porque eu não tenho como melhorar. Mas tá bom. Acho que já falei bastante aqui. Deixa eu voltar aqui. Então isso aqui é o PageSpeed, tá? Tem coisa que você clica aqui do PageSpeed que ele joga pelo Lighthouse e vice-versa. Pra ser bem honesto, eu não sei porque que tem dois nomes. Porque que tem Lighthouse e PageSpeed. Pra mim, eles fazem... Tipo, eles são ferramentas de performance do Google. E eles estão muito correlacionados. Eu não sei qual é a divisão exatamente. Aqui tem uma página também, que eu deixei aberto, da parte de API do PageSpeed. Porque logo que eles lançaram a primeira versão, acho que é a segunda do PageSpeed. Falei, putz, isso é muito legal. Porque esse mesmo feedback que a gente tem textual, a gente tem também via API. Eu até tenho um pacote da Quave, que chama Performance Audit. Que qual que é a ideia aqui? Que também é uma ferramenta de performance, né? Você instala esse módulo do NPM. Você faz uma função... Você importa uma função chamada Check Performance. E aí você fala, ó, eu quero testar a performance dessas aplicações. E aí o que eu fiz aqui, e que depois o Eric continuou. Eu coloquei os critérios que eu quero pras notas que eu vou ganhar. Porque se a gente voltar aqui, a gente ganha várias notas. Eu acho que essas notas... Eu não sei onde ver exatamente. Ele quebra essa nota aqui. Aqui ele só tá focando em performance, né? Mas ele quebra essa nota... Deve ter algum lugar aqui que dá pra gente ver, tá? Ele quebra essa nota em vários critérios. Então, os critérios, por exemplo, são esses aqui, ó. Como é uma nota de um PWA, que é um aplicativo instalável. Qual é a nota de mulheres práticas? Qual é a nota de acessibilidade? Qual é a nota de... Como amigável isso tá pra busca? E qual é a nota de performance? Que é a que tá aparecendo aqui, tá? Então, a gente coloca e a gente pode pôr nessa ferramentazinha aqui da Quave. A gente pode pôr também um Threshold. Então, se tiver 95% dentro disso, tá ok. Pra que isso é legal desse jeito? Porque a gente consegue colocar isso aqui num CI, numa ferramenta de integração contínua. E toda vez, até antes de fazer o deploy, a gente poderia pôr nosso ambiente de teste pra rodar. Se estourar esses nossos limites aqui, esse 95% de qualquer uma dessas métricas, ele vai estourar o processo. Ele pode até não fazer o deploy. Então, vocês já devem ter visto, ou quando saiu os vídeos de integração contínua, você vai ver que a gente cria um pipeline. Tipo, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Então, se der um erro bem aqui nesse meio, beleza, a gente já para. Então, a gente não coloca um código em produção que pode estar piorando muito, tá? Até o tamanho do nosso JavaScript, o tamanho do nosso CSS, a gente pode colocar aqui. Então, isso aqui é bem legal. Se vocês abrirem um código depois, vocês vão ver que é super simples, tá? Mas o foco aqui não é revisar o código, mas é super simples. Eu tô fazendo uma chamada de uma API e pegando o resultado. O que é essa chamada dessa API? Eu até fiz aqui na mão pra vocês, ó. Tem o link aqui, né? Run Page Speed, a API lá do Google. E aí tem um monte de informação aqui que não serve pra nada, mas a informação importante, ela fica dentro dessa parte de auditorias. Aí aqui vem um monte de coisa. E tem a parte, deixa eu procurar por PWA, que provavelmente eu vou achar aqui. Ó, eu ponho as categorias que eu pedi, né? Que eu peço algumas categorias específicas ali na chamada da API. Mas eu quero achar as notas aqui. Nossa, tem bastante coisa de PWA aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui a nota. Ó, aqui a nota, ó. É isso aqui que ele pega ali no código. Ele pega o PWA, aí ele pega esse elemento aqui, ó. Que é o Score, tá vendo? Então eu tô ganhando aqui um 0.3 de Score. Provavelmente esse app aqui, esse site, eu nem faço nada de PWA. Acho que eu nem configurei nada. Então por isso que o Score tá bem ruim. Mas ele fala aqui quais são as referências, quais são os pesos. Até você conseguiria mandar um e-mail já pro desenvolvedor e falou, ó, exatamente isso aqui que você tem que melhorar. Podia até criar uma tarefa já pro desenvolvedor arrumar. Mas isso daqui então é bem legal e dá pra fazer via API. Então você consegue ver se teu Score tá melhorando, piorando. Então isso é bem interessante de colocar em ferramenta de integração contínua. Aí já são a junção de dois mundos, né? É tentar medir performance e integração contínua e tentar fazer isso de forma integrada. Então antes de eu colocar uma coisa ruim, eu já sei que ela tá pior e eu já tento arrumar isso. E se eu tiver um ambiente de teste, eu vou pegar isso muito antes. Aqui só pra mostrar pra vocês a ferramenta que a gente vai usar muito mais do que todas as outras, assim, de forma de tempo. Aqui muitas vezes a gente pega algum detalhe. Por exemplo, eu vi que a imagem tá gigante. Agora eu vou arrumar a imagem que tá gigante e depois eu vou ver se melhorou. Isso é uma coisa que a gente vai fazer sempre com performance, né? Faz alguma coisa e vê se melhorou. Faz alguma coisa e vê se melhorou. Não adianta melhorar, tentar melhorar, mas não garantir que tá melhorando. Porque pode tá piorando. Então isso é uma coisa que eu vou repetir muito aqui durante esse modo. Então performance, a gente já mostrou. Não vou mostrar de novo gravando e tudo mais. A gente vai usar bastante essa aba aqui, tá? Você pode também monitorar memória, web vitals. É um conceito também que tá cada vez ficando mais forte. Aqui tem memória propriamente dito também. A gente vai falar sobre memória. Memória nem sempre tá em ver com performance, mas pode simplesmente estourar a memória e, tipo, travar a aba do navegador ou alguma coisa assim. Mas não é o tópico mais importante sobre performance. E aí o que eu falei, quando a gente instala o Lighthouse, a extensãozinha, aparece esse aqui também, ó. Então aquele mesmo relatório que eu tô pedindo aqui, por isso que eu falei que é confuso esse negócio de Lighthouse e PageSpeed, porque eles são muito integrados. Eu tenho certeza que quando eu clico aqui, o Google chama lá o PageSpeed. Então ele tá chamando basicamente aquela API que eu chamei também. Tá vendo que as opções são até praticamente as mesmas? Porque por trás é a mesma API. E aí se eu clicar aqui, ele vai gerar o mesmo relatório. Até talvez caia num cache e ele me devolva aquele mesmo relatório, exatamente o mesmo. Mas eu tenho certeza que performance vai dar 100, porque eu já vi que vai dar 100. E ele tá testando. Como ele simula uma rede mais lenta e tudo mais, fica um pouco mais lento o mesmo teste. É de propósito, né? Ele quer testar. Já é uma dica que eu vou falar mais sobre ela, mas tente simular condições muito ruins. Se seu app se comportar bem num Slow 3G, por exemplo, putz, com certeza ele vai voar na maioria das pessoas. Ó, PWA nem tá configurado, como eu falei. Então ele tá falando, ó, PWA nem vou considerar, ele nem me deu uma nota. E acessibilidade a gente pode melhorar. Provavelmente tem alguma imagem, ó, não é nem a imagem que tá falando, achei que era uma imagem faltando algum texto, mas não é, ó. Ele tá falando que tá difícil de ler. O cinza tá muito claro. Então isso é muito legal, muito legal. Pensa que acessibilidade não é só pra pessoas que não enxergam nada, por exemplo, nesse caso. Ela pode ter uma dificuldade de enxergar contraste, ou ela pode ter uma miopia, ela pode enxergar um pouco embaçada. Então essas dicas são muito, muito legais. Pra gente conseguir que o nosso site seja acessado por todo mundo, né? Que é isso que a gente sempre quer. Beleza? Então, ó, não tá ativado o PWA. Ele percebeu, porque não tem web manifest, então ele nem avaliou. Mas o resto, ó, o site tá bem legal. É um sitezinho bem simples. Tem um curso que eu mostro fazendo aqui dentro, um módulo especial sobre como fazer um site sem custo e estático e muito bom. É esse site que eu faço no curso, inclusive. Então dá uma olhada lá, se vocês ficaram curiosos, como fazer um site que tem notas tão boas. Eu nunca nem tinha aberto isso aqui. E a última que eu queria mostrar pra vocês aqui é o Network. A gente também vai usar. Network não é, de novo, exatamente performance, mas a gente tá na web. E tudo começa fazendo download das coisas. Então isso afeta muito performance. Por mais que não é, tipo, tá processando alguma coisa, mas o fato de baixar, a sequência que baixa, como que baixa, isso é super importante. Então a gente também vai ver isso. Era isso, meus amigos, que eu tinha que apresentar pra vocês. Lembrando que aqui eu foquei bastante no Chrome. Então se vocês quiserem também, tá sempre na última novidade, eu também não faço isso, mas já fiz em alguns momentos, você pode baixar o Canary, que ele é a versão do Chrome que é buildada todo dia à noite. Pode ser que um dia que não build e dê problema na sua máquina, ou algum problema assim, mas enfim. Pra você pegar as últimas novidades. Então se você quer mesmo, tipo, sair uma notícia de um preview, de uma feature nova que já tá vindo, no Canary vai ter. E muitas vezes se você tá antenado em segurança e tudo mais, você vai acabar vendo muita evolução, porque esses painéis aqui evoluem muito rápido. Talvez seja legal, se você tá trabalhando muito com isso, você rodar a versão Canary do Google em vez de rodar o Google Chrome tradicional que todo mundo tá rodando. Beleza? Valeu!